Então, meninas, hoje é dia de replantar essa bonitona aqui, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês, que eu não lembro o nome dela. A Dezzy deve ser uma gavóide, né? Então, vamos ver como que ela tá aqui. Então, meninas, tinha muita folha seca, ó. Por fora ela tá bonitona, mas ela tá cheia de nematóide, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Essas batatinhas, ó. Já tirei um monte, ó. Mais duas e mais três ali. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que decapitar. Não vou poder esperar até dia 8, que eu queria esperar na lua crescente. Vou ter que decapitar e tirar umas folhinhas aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês. Bom, gente, ficou assim. Tirei todas essas folhas, decapitei, tirei o... As raízes, né? Com nematóide. Agora, essa terra eu vou pôr pra verme, que é pra tratar a terra pra não ter mais problema. Depois, essa terra eu posso... Ui! Foi demais. Essa terra aqui eu posso misturar com uma outra e reaproveitar, tá? Vai ficar aqui um dia, pra depois eu... Poder misturar lá com a outra terra. Não tive, não estou tendo problema fazendo dessa forma, tá? Pelo menos... Essa aqui era uma das últimas, que eu ainda não tinha tratado. É... Por... Com... Por... Tratado o anematoide, né? Em si. Aí, ó, vou misturar tudo até esses... Esses... Como chama? Esses isopor? Que assim mata tudo. Aí eu vou deixar aqui... Até amanhã. E... Essa daqui vai pro... Vou deixar ela dentro de um vazinho. Deixa eu ver se tem um vazinho ali. Deixa eu pegar ela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou deixar ela assim, ó, no vazinho escuro. Até ela criar raiz. Eu quase perco, gente, a minha orelha de elefante. Ó. Ela tá meia murchinha. Mas ela quase apodreceu, ó. Tirei a poderidão. Ela já tá com bastante... Raizinha. Eu vou plantar ela. Mas esperar mais um pouquinho. Que bonitinha. Tá branca, coitada. Então é isso, gente. Não vou poder plantar agora, né? Por causa da... Tem que esperar... Nascer raiz aí, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, depois de 20 dias, vamos ver como ficou. Ó. Quantas raízes. Aí eu vou plantar ela aqui, ó. Coloquei alguns... Algumas pedrinhas e alguns... Carvão, né? Pedacinho de carvão. Agora eu vou deitar ela aqui. E pronto. Agora eu vou deixar ela aqui, ó. No meio solzinho. Pra ela ir se acostumando. Depois eu vou por ela onde ela tava. Lá no lugar dela. Meninas, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá joinha. Se inscreve no canal, tá? E não esquece de ativar o sininho. Beijos. Ah, e compartilha. Beijos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.